Nascimento de Jesus, mas não é o nascimento de Jesus lá em Belém, na manjedoura, é o nascimento do Cristo dentro do nosso coração, porque não adianta nós comemorarmos o Natal, tomarmos lá a nossa bebida, comermos aquilo que foi preparado, reunir em família, sem fazer uma reflexão, se nesse ano nós nos adequamos um pouco mais a essa proposta do Cristo, uma vez que ele enfatizou que veio para nos libertar. Então, Deus pensando em nós, já há muito tempo mandou Moisés, éramos ainda criaturas bem mais rudes do que somos hoje, e ele trouxe naquela época os dez mandamentos que, segundo os Espíritos, são os responsáveis pela nossa felicidade. Se quisermos ser felizes, é só vivenciar os dez mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não tomar o nome dele, Deus, como se fosse uma coisa superficial, falando do nome de Deus num profundo desrespeito, não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo ou o marido da próxima, que é a mesma coisa, e não cobiçar as coisas alheias. Esses dez mandamentos observados nos dariam uma harmonia, uma paz, um equilíbrio, o que nós poderíamos dizer, a verdadeira felicidade que nós estamos buscando, que ainda, segundo os benfeitores, não é para esta atual existência, porque estamos ainda muito longe de nos adequarmos a essa proposta. Então, Moisés trouxe os dez mandamentos para a nossa observação, e nós já transitamos aqui pela terra, muito tempo lidando com esses dez mandamentos. De Moisés até Jesus, dois mil anos, de Jesus a Kardec, mais dois mil anos, ou seja, há quatro mil anos, nós estamos lidando com a mesma proposta, de vivenciarmos os dez mandamentos, que são universais, não é propriedade de ninguém, de filosofia, de seita, de religião nenhuma. São mandamentos para todas as criaturas albergadas aqui na terra. Como nós viemos evoluindo, dois mil anos depois, Deus manda Jesus. Olha que bondade de Deus para conosco, para a gente analisar mais em profundidade os nossos conceitos, aquilo que nós já temos que depreender por conta das informações e vivenciar para a nossa harmonia interior, nossa planificação de vida. Então, veio Jesus. E Jesus trouxe uma proposta maravilhosa. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nós teríamos que observar um pouco mais a proposta de Jesus. Se eu puder sintetizar o Evangelho, eu diria que encontrei a resposta num diálogo que Jesus teve com Tiago, Tadeu, João e Bartolomeu. Quando, depois de atender muitas pessoas, Jesus estava num silêncio. refletindo sobre os remorques, sobre os sarcasmos, sobre a pobreza, sobre a negligência, a ociosidade, a irreverência daquele pessoal com quem ele estava lidando. E os discípulos se aproximaram dele e pensaram, agora nós vamos tirar nossas dúvidas. Nesta aproximação com Jesus, nós e ele, nós vamos tirar nossas dúvidas. E aí, então, um deles perguntou para Jesus qual seria a maior mostra da lei para nós. O que a lei divina priorizava para nós? Ele disse assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a vocês mesmos. Aí um outro perguntou, mas qual seria a maior virtude do homem? Ele redarguiu, a humildade. E o outro perguntou para Jesus, qual seria o talento mais sublime para o homem aqui na Terra? Ele disse, o trabalho. E aí o Tadeu veio e perguntou, qual seria a melhor norma de triunfo para a criatura encarnada na Terra? E Jesus tranquilamente disse assim, persistência no bem. E finalizando o diálogo, então, um dos discípulos perguntou novamente, qual seria o maior dever do homem junto ao próximo? E Jesus, não, ele fez de rogado, foi logo em seguida respondendo. Auxiliá-lo incondicionalmente. Naquele momento, os discípulos todos, em uníssono, disseram, mas isso é impossível, Senhor. A mão que atende, muitas das vezes, é agredida pela mão que recebe. Nós procuramos agir com a verdade, encontramos hipocrisia e mentira nas pessoas assistidas. Por mais que a gente queira auxiliar, sem cobrar nada, eles exigem de nós. Aí Jesus silenciou. E o João, mais próximo do Cristo, tinha mais afinidade, resolveu manter o diálogo, já que Jesus silenciou. E perguntou, Senhor, o que é mais difícil para o homem reencarnado? E qual a aquisição mais difícil? Então, Jesus diz assim, bom, é o que nós acabamos de ver. Nesse diálogo com vocês. O mais difícil é amar sem críticas, entender sem reclamar, dar sem pedir, e ajudar em silêncio. E a aquisição mais difícil é a paciência. Então, nós vamos verificar como nós estamos diante dessa proposta de Jesus. Primeiro, nós estamos amando a Deus e ao próximo. Porque o que seria amar? Na minha concepção, seria compreender, valorizar e respeitar. Quando a gente compreende, valoriza e respeita, nós amamos. Quando a gente não compreende, não valoriza e não respeita, nós não amamos. É evidente que amar a Deus é impossível se nós não fizermos uma elucubração mental. Ou seja, nós não compreendemos Deus, não conhecemos Deus, não sabemos que é Deus. Porque está muito além da nossa capacidade de compreensão. Então, se nós dissermos, eu compreendo Deus. Não compreende. Aí eu valorizo Deus. Deus não valoriza. Porque nós não sabemos como valorizá-lo. Está muito além. E o respeito, então, é decorrente dessas duas primeiras propostas. Mas nós poderíamos extrapolar esse amor a Deus compreendendo e valorizando e respeitando a sua criação. Na figura dos vegetais, dos animais, dos nossos companheiros de jornada, de todos os elementos da criação divina. É a maneira que nós poderíamos dizer que nós estamos procurando amar a Deus. Em cima disso vem o próximo, que a gente também não ama. A gente não compreende o próximo. A gente não valoriza e não respeita. Então, nós estamos distante dessa primeira proposta de Jesus. Quando perguntaram a maior virtude, eles disseram a humildade. Reportando ao sermão do monte, Jesus disse assim, Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Por que que ele colocou isso? Porque a humildade nos coloca nivelados por baixo. Ou seja, nós vamos entender que somos criaturas limitadas e precisamos melhorar muito. Ao passo que os orgulhosos se acham donos da verdade e não precisam melhorar nada. As criaturas humildes que já se entenderam limitadas, carentes, necessitadas e programadas para crescer e evoluir sempre elas vão se dar conta da limitação e vão buscar recursos para se aparatarem, para estarem um dia de posse do reino de Deus. que é a verdade que é a justiça e que é o amor. Agora, as pessoas orgulhosas se acham donas da verdade questionam Deus como ontem uma pessoa muito amiga e dizem, não, eu acredito no homem o resto eu não acredito em nada. Minha filha, mas como acreditar no homem e não acreditar em mais nada? Logicamente nós temos que acreditar no homem porque o homem é um instrumento divino tem na sua parcela de contribuição mas há muito, muito, muito acima deste homem estão as forças transcendentes que comungam para a nossa reforma íntima para a nossa transformação. Se nós não nos ativermos as forças transcendentes e focalizarmos apenas o homem nós estamos falindo o homem é um ser falido e falível na sua atual condição mas logicamente é preparado modificado para ser um ser especial para ser um ser perfeito na trajetória do tempo. Então humildade é a maior virtude do homem e no livro dos espíritos quando Kardec perguntou se a humildade seria a maior virtude o benfeitor disse bom mas tem uma outra situação que seria a verdadeira virtude que é o desinteresse pessoal que então enfoca todas as outras virtudes o desinteresse pessoal não pensarmos em nós pensarmos no outro. essa é a verdadeira virtude quando nós deixarmos de ficar pensando em nós pensarmos no outro e aí então está a verdadeira virtude. Quando ele perguntou o maior talento Jesus colocou o trabalho sim segundo os benfeitores o melhor elemento de elevação é o trabalho tanto é que eu vivo falando vamos que vamos vamos trabalhar que nós vamos resolver o nosso problema. tem que trabalhar e o trabalho pode ser dividido em três elementos primeiro o trabalho dever que é aquilo que nós desempenhamos para ganhar o pão cada um tem uma profissão desempenha a sua atividade esse é o trabalho dever mas tem outro trabalho que chama obrigação quando você tem obrigação circunstancial se o meu vizinho vai fazer uma mudança foi meu vizinho de longo tempo eu tenho que ajudá-lo naquilo que ele precisar de mim no trabalho do dia a dia se nós estamos junto com as pessoas e elas estão conosco se nós sentimos a necessidade de ajuda da nossa parte para com alguém o mínimo que nós devemos fazer é auxiliar essa pessoa que é o trabalho obrigação dentro de casa por exemplo nós temos a obrigação de ajudar quem quer que seja dentro da nossa família fazendo o nosso trabalho se nós não fazemos nós fazemos parte de uma família de um reduto então nós temos obrigações para com o reduto para com a família então nós temos que desempenhar o trabalho obrigação e outro trabalho é o trabalho trabalho e realmente dá trabalho que é o trabalho sem obrigação sem dever é o trabalho voluntário que nós nos dispomos a fazer simplesmente porque nós entendemos que somos agraciados por tantas bênçãos prodigalizadas pelo pai o mínimo que nós devemos fazer é auxiliar alguém da maneira mais desinteressada possível que é o trabalho voluntário não se justifica uma pessoa passar pela terra desfrutando de tantas benesses gratuitamente e não fazer o bem de uma maneira sistemática para o próximo não se justifica em espécie nenhuma respiramos esse arzinho aqui de graça se não houvesse nós estaríamos todos desencarnados se nós quisermos tomar uma água é de graça também tem fontes homéricas dando água gratuitamente nós pagamos o encanamento para chegar a nossa casa mas a fonte ela existe gratuitamente se nós não trabalharmos fomos preguiçosos nós não vamos morrer de fome sabe por quê? basta colocar uma sementinha em cima de qualquer um pedacinho de terra nasce uma mangueira e a gente vai ficar alimentado a vida inteira o que mais tem nesse país nosso é fruta e basta comer fruta que não morre de fome vive longamente e não morre gratuitamente porque a terra é pródiga e dá até no terreno baldio que não é de ninguém coloca-se uma semente e vem uma árvore frutífera para alimentar a comunidade inteira então veja como Deus é pródigo o que nós estamos fazendo para nos justificar junto a ele devolvendo um pouco de muito que recebemos para os seus filhos na condição de animais de vegetais e de seres humanos trabalho voluntário quando o benfeitor perguntou qual a melhor norma de triunfo para nós triunfarmos vencermos as nossas limitações as nossas imperfeições as mazelas da nossa alma ele deixou claro persistência no bem nós temos que fazer o bem desde manhã cedo até de noite e ainda orar à noite e pedir a Deus oportunidade de fazer o bem em desdobramento porque sai do corpo e pode fazer o bem vamos trabalhar até de noite vamos aproveitar nosso tempo diz o Chico Xavier que nós todos vamos nos arrepender de duas coisas do tempo perdido e do bem que nós deixamos de fazer então nós temos que aproveitar o tempo e fazer o bem e fazer o bem basta querer levanta de manhã e faz uma prece caprichada menos para nós quem ora para os outros não precisa orar para si vamos orar para os presos para os criminosos para os doentes para os desencarnados para as criaturas alienadas mentalmente para todas aquelas criaturas que nós sabemos que precisam de oração é o bem que nós estamos fazendo vamos sair de casa pensando o que que eu posso fazer nesse translado para ajudar aquela pessoa que precisa de mim no trânsito se alguém tiver com pressa para deixa a pessoa passar na frente isso é o bem se uma pessoa pedir uma carona dê a pessoa está precisando façamos todo o bem possível hoje porque amanhã ele o bem será o nosso único advogado persistência no bem aí eu faço o bem outro dia eu ajudei o fulano mas quanto tempo fazia que você não ajudava nem fazia muito tempo nós temos que fazer o bem diuturnamente estar na nossa mente e fazer o bem fazer uma visita é o bem escrever uma carta é um bem hoje e-mail ou um telefonema é o bem whatsapp é o bem tem milhões de maneiras de fazer o bem fazer visita na cadeia eu faço palestra lá no cdp nós temos um grupo que faz palestra todos os domingos agora tem gente fazendo palestra lá em nome do nosso grupo a gente chega lá encontra mulheres de balde sobrando a gente não vê um homem na porta da cadeia eu fico pensando meu Deus visita aqui só é permitida a mulher não estou vendo nenhum homem a gente vê mulheres e mulheres e mulheres visitando os presos logicamente na condição de parentes e familiares mas homens a gente não vê talvez falte a sensibilidade nas cadeias em cidades pequenas as visitas são abertas criatura pode ir lá visitar levar um pacote de bala pacote de bolacha não levar nada ir lá conversar com eles meus irmãos vim aqui fazer uma visita para vocês já que vocês não podem ir na minha casa é o bem preencher uma lacuna do dia visitar as casas de repouso que estão aqui em Rio Preto tantos velhinhos que estão lá querendo alguém para conversar vamos lá bater um papo é o bem mas a gente fica em casa desfrutando das benesses do reduto doméstico e não se lembra que naquele momento tem alguém precisando de nós e eu não acredito que ninguém mude sem fazer o bem eu não acredito daqui pra frente eu vou ser humilde sabe por quê? eu li um livro hoje sobre humildade daqui pra frente eu vou ser humilde eu não acredito daqui pra frente não vou ser mais egoísta sabe por quê? eu li um livro falando sobre altruísmo e caridade aqui pra frente eu vou ser altruísta e caridoso não vai eu não acredito pra gente ter sucesso precisam quatro coisas primeiro a nossa mente voltada pra aquilo que nós pretendemos segundo precisa a nossa vontade terceiro precisa ação mas não é o suficiente sabe por quê? falta o quarto elemento que chama competência competência a competência é a sublimação de tudo isso e pra nós termos competência nós precisamos fazer sempre porque se não fizer não vai lograr o benefício da aquisição a gente vai vai errar vai acertar vai ter empecilho vai ter obstáculo a serem vencidos e na sequência nós vamos adquirir a competência depois de muitos anos fazendo a mesma coisa por isso que Jesus disse se não sois fiéis nas pequenas causas que dirá nas grandes? então nós temos que começar fazendo 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 errando caindo levantando nos decepcionando conosco mesmo com as pessoas porque às vezes a gente decepciona com a pessoa o discípulo Jesus falou Senhor mas como pode a mão que estende a mão que é agredida Santo Agostinho falava vamos atender os hóspedes exigentes do Cristo as pessoas carentes são cobradoras são exigentes e a gente precisa compreendê-las a gente vai adquirindo a competência para aceitar os revezes do trabalho se fosse fácil todo mundo estaria fazendo mas não é é é uma questão de entender precisa ter vontade para nós conseguimos lograr o benefício da nossa transformação e quando o bem feitor perguntou qual seria o dever nosso perante o nosso próximo Jesus disse assim ajudar incondicionalmente fazer o bem sem olhar a quem sem olhar a quem ah mas ele é bandido problema dele ajuda o bandido mas ele é bandido sim ele depois acerta com Deus o bem que eu faço é meu não é dele e nós somos detentores dos nossos feitos se fizermos o bem na sequência numa constância bom para nós nós vamos nos transformando nos tornamos menos orgulhosos menos vaidosos menos egoístas menos presunçosos menos prepotentes nós nos tornamos mais virtuosos mas tem que fazer e a doutrina é clara para nós nos libertarmos precisa caridade benevolência indulgência e perdão então nós temos que agir junto ao nosso próximo de uma maneira totalmente desinteressada e no final Jesus disse para eles o mais difícil é ajudar em silêncio e quase sempre a gente ajuda e já fala olha eu fiz isso fiz aquilo não saiba a mão esquerda o que faz a direita embora o Paulo tenha dito brilhe as vossas obras diante dos homens para dignificar o pai lógico se nós fazemos o bem e a pessoa perguntar você tem feito isso tenho feito sim para essa pessoa também se dar conta que precisa fazer para dignificar o pai que espera que nós passamos alguma coisa para o próximo porque se eu pudesse resumir o que Deus quer de nós eu diria só duas coisas esqueça o resto o que Deus quer de nós só duas coisas primeiro que nós aceitemos os seus desígnios aceitar os desígnios de Deus tudo que ele determina para nós é para o nosso bem até as doenças até a perda do emprego a perda do parente isso é para o nosso bem a ponto da Delfine Girardin colocar no evangelho segundo o espiritismo uma mensagem sobre a verdadeira desgraça quando eu li eu fiquei chocado ela falou que a verdadeira desgraça não é perder o emprego não é perder a saúde não é perder o parente não é perder aquilo que nós achamos que seria uma desgraça não ela falou que a verdadeira desgraça é alegria é felicidade é harmonia é a paz interior adquirida para o momento isso é a verdadeira desgraça porque a gente coloca a vida como se fosse esta que nós estamos vivendo e buscamos ter a paz desta vida não pensamos na recompensa que está do lado de lá daí a paga já ter acontecido o pagamento pelos nossos feitos quando a gente pensa em nos no completarmos as expensas das coisas da terra e ela disse que a verdadeira conquista está em nós estarmos sofrendo aqui para lograrmos o benefício do bem-estar no mundo espiritual a ponto de Jesus ter dito aquele que ganhar a vida perdê-la aquele que perder a vida ganha-la referindo-se a vida material a pessoa que fica feliz alegre com tudo de bandeja essa é a verdadeira desgraça que muitas das vezes é invejada por nós quando a gente pega uma pessoa que está desfilando com todas as beatitudes com todas as bonomias nossa eu queria ser igual fulano de ter tudo isso e estar numa boa se nós estamos numa boa tratemos de arrumar uma encrenca para nós porque é na encrenca que nós vamos resolver nossos problemas quando a gente vê uma pessoa que tem uma família maravilhosa com dinheiro no banco carrão de último tipo casa bonita desfrutando das benesses do final de semana está a verdadeira desgraça da Delfine Girardin porque essa criatura vai desencarnar achando que fez tudo e mais alguma coisa e não fez seria melhor que ela sofresse as consequências de ir para uma favela e ver uma mãe com uma cambada de criança remelenta sofrida e demagrecida passando fome e ajudar seria melhor ir na cadeia ver aqueles presos lá e levar uma mensagem de esperança para ele seria melhor chegar numa casa ver que o fogão está apagado e o gás acabou e levar os proventos para alimentar aquela família seria arrumar encrenca para o dia a dia a ponto da pessoa ficar ligando fulano você pode me ajudar fulano você pode me ajudar todo dia toda hora bom para nós oportunidade de serviço André Luiz falou que toda casa espírita tem que criar frente de trabalho para colocar os frequentadores no trabalho porque o que justifica a nossa estada na terra é o trabalho no bem então temos que fazer o trabalho no bem o que Deus quer de nós aceitemos seus desígnios e a segunda coisa sejamos solidários o outro é nosso irmão é filho de Deus sejamos solidários se soubermos que alguém está precisando vamos fazer alguma coisa por aquela criatura alguma coisa outro dia um amigo chegou no consultório disse Aguinaldo agora que eu vi que eu não tenho amigos eu falei por quê? porque eu fali financeiramente enquanto eu tinha dinheiro minha casa tinha centenas de amigos eu fali agora não apareceu uma pessoa para me perguntar se eu preciso de alguma coisa os amigos sumiram então eu compreendi que eu não tenho amigos se nós não podemos ajudar aquela pessoa financeiramente nos seus anseios vamos lá pelo menos dar o ombro amigo para ele debruçar-se e derramar as suas lágrimas nosso ouvido para escutar a sua lamúria quem sabe ajudar de outra forma algum tempo eu soube de um amigo riquíssimo aqui em Rio Preto e que ele havia falido eu fui na casa dele e eu perguntei mas por que você faliu rapaz como Fagnaldo fazendo um negócio bom na hora errada fez um negócio na época do Collor quando tirou o dinheiro de todo mundo ficou sem nada necessitando de uma cesta básica então hora da gente levar a cesta básica para essa criatura era milionária sim e agora está falida sim vamos levar a cesta básica a gente pode e a gente pode muito outro dia um amigo falou Aguinaldo eu estou até com vergonha porque outro dia uma pessoa me pediu ajuda e eu estava com 50 reais no bolso aí eu pensei mas dá cinquentinha eu falei para ele espera um pouquinho eu fui lá no bar comprei uma balinha troquei dei dezão para ele eu falei você poderia dar os 50 lógico que eu poderia por que você não deu ah mas dá 50 é lógico 50 hoje passou a ser dinheiro para dar para pobre não dá para dar mais moedinha tem muita gente que fica procurando moedinha cinquinha dezão olha se tem dinheiro dê tudo volta para nós se não volta em forma de dinheiro volta de outra forma é dando que se recebe Francisco de Assis colocou isso se a pessoa entendesse dê não espere voltará matematicamente se meu amigo soubesse que se desse 50 voltaria com juros e correção monetária voltaria cenzão depois ele teria dado 50 como ele deu só 10 vai voltar só 15 doi não espere nada em troca nós estamos indo embora daqui um tempo não dista muito estaremos todos desencarnados e não vamos levar nada para o outro lado apenas aquilo que nós fizermos de bom e de ruim materialmente nem nosso corpo só a nossa mente com arquivo dos nossos feitos para serem analisadas as nossas mentes quando passarem lá para nós analisarmos as nossas obras um filminho retratando tudo até o bem que nós deixamos de fazer então façamos todo o bem possível essa é a proposta divina dar sem pedir é outra proposta de Jesus que é difícil a gente quase sempre dá e está pedindo outro dia eu ajudei meu genro e falei assim estou te ajudando agora porque quando eu ficar velho você vai me ajudar já fiz uma cobrança para ele não precisa se o genro não ajudar outra pessoa ajuda é uma questão de mérito não precisa se preocupar ajude quem quer que seja não espere outro dia uma amiga chegou para mim e falou Aguinaldo vou te dar umas roupas você dá lá para os seus pobres mas veja para quem você vai dar porque eu cuidei muito bem delas escolha uma pessoa assim um pouco diferente para cuidar bem das minhas roupas minhas roupas você não está dando já para lógico pois então já não são suas mais deixa a criatura fazer o que quiser pode até vender você doou a pessoa dá mas já está exigindo cobrando e a gente quase sempre está cobrando por aquilo que nós fizemos estou te ajudando hein mas vê lá quando eu precisar se você não vai me ajudar também a gente está sempre pedindo difícil é dar sem pedir de não espere nada não espere nada um dia eu queria ajudar uma pessoa e essa pessoa não queria nada com nada eu cheguei para um amigo e falei assim você me ajuda arrumando um emprego para essa pessoa ele se manda lá segunda-feira fui na casa dessa pessoa falou arrumei um emprego para você vai lá segunda-feira na hora do almoço o meu amigo me telefona Aguinaldo ele não apareceu eu falei assim como não ele ficou de aí Aguinaldo não veio eu fui lá na casa dele almocei correndo e fui lá cheguei lá fulano arrumei um emprego para você ah mas está chovendo eu falei rapaz eu iria até com a cueca molhada mas eu iria é um emprego você está 11 meses desempregado você arrumou um emprego vai debaixo da chuva não Aguinaldo então amanhã eu vou aí eu voltei liguei para o meu amigo falou amanhã ele vem dá para segurar não manda aqui chegou na segunda na terça-feira ele me ligou na hora do almoço Aguinaldo cadê o moço eu falei assim não é possível não apareceu não vou contar para vocês a justificativa dele mas voltei lá aí eu falei então esquece não vai dar liguei para o meu amigo e falei ó a gente tem que ajudar quem quer porque quem não quer não adianta eu falei Aguinaldo você está errado eu falei não você não entendeu o que eu falei a gente tem que ajudar quem quer porque quem não quer não adianta eu falei não Aguinaldo você está errado eu falei meu Deus por que que eu estou errado Aguinaldo eu tenho que ajudar quem não quer porque quem quer não precisa de ajuda e é exatamente isso quem quer não precisa de ajuda ele luta briga faz a coisa acontecer serviço não falta para quem quer trabalhar não falta a pessoa quer regular o serviço mas quem quer não precisa vai e encontra agora aquela pessoa que não quer quem tem que ajudar e não precisa pensar eu estou ajudando é um vagabundo não ajude não existe miséria maior do que a preguiça não existe é um miserável se está na miséria tenhamos misericórdia miseri significa miséria coris coração coração para com a miséria dele a miséria dele é a preguiça vamos ter coração para com a preguiça vamos ajudar porque se não der a comida morre de fome não é capaz nem de ir na mangueira apanhar manga então vamos fazer a nossa parte entender sem reclamar entender sem reclamar nós reclamamos e não entendemos basta alguma coisa acontecer para a gente dizer meu Deus por que está acontecendo isso comigo é porque você precisa passar por isso você acha que Deus erra? não pois então se ele não erra não cai uma folha de uma árvore sem que ele queira então está tudo certo aproveite essa oportunidade bom para você onde você estiver talvez seja o ponto de partida quando eu fazia uma palestra lá na cadeia um amigo dos meus filhos disse assim estou feliz porque estou na cadeia eu falei nossa por que razão porque somente aqui eu escutei falar de Jesus que vocês estão falando para nós porque na minha casa nunca ouvi meus pais falarem de Deus e de Jesus para nós talvez a cadeia seja o melhor lugar para ele porque ali ele começou a entender o que é a vida graças às palestras que não estão fazendo daí o grande papel da doutrina espírita que veio para elucidar as mentes abrir os corações dinamizar as mãos em direção à caridade basta estudar a doutrina espírita para a gente entender o verdadeiro sentido da vida a vida é rápida é fugaz e nós todos estamos aqui com uma única finalidade melhorar a nossa bagagem espiritual através do intelecto e através do sentimento e isto é uma obra de conquista não vem de graça é obra de conquista de luta o Cristo foi enfático por fiar por fiar significa brigar por fiar por adentrar a porta estreita porque larga é a da perdição é difícil viver de uma maneira certa eu falo que o que a doutrina mais me beneficiou foi mostrar que eu estou no caminho certo embora não esteja ainda certo no caminho mas estou no caminho certo a doutrina tem sido maravilhosa para mim por isso a minha preocupação de estar divulgando a doutrina porque ela não alisa a nossa cabeça ela esclarece agora nós temos que nos justificar por isso Jesus colocou para nós a semeadura é livre a colheita é certa a cada um será dado de acordo com as obras segundo Francisco de Assis é dando que se recebe dá um tapa recebe um tapa dá um beijo recebe um beijo não dá nada não recebe nada e nós temos talentos com os quais fomos agraciados mente vista braço perna saúde condição financeira são talentos se nós usarmos bem serão acrescidos em outra reencarnação se não usarmos serão retirados muitas pessoas bem aqui honradas financeiramente voltarão na pobreza na próxima porque não fizeram nada para o próximo então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo tudo que nós temos são talentos que Deus nos deu na medida para nós usarmos para o bem do próximo e para o nosso próprio bem estou finalizando agora no Natal vamos reunir em família que bom vamos abraçar vamos festejar vamos festejar não vamos exceder na bebida porque às vezes sai briga não é bom vamos procurar pensar em Jesus e quando lembrarmos dele vamos imaginar que alguém está precisando de nós que em nome dele podemos fazer alguma coisa e façamos esta alguma coisa porque o que mais agrada a Jesus exatamente fazemos ao outro o que nós gostaríamos que outro nos fizesse feliz Natal a todos vocês muita paz portanto Senhor Jesus enquanto a terra luta sofre e não descansa e o homem atribulado se exaspera guardamos a vida e a presença na lembrança guardando o teu Natal perante a nova era a tua proteção é luz que não se altera no tempo que se foi no tempo que se avança cada hora contigo é nova primavera inflorações de fé e laureis de esperança glória a Deus nas alturas canto inesquecível és tu mestre do bem que te abaixa de nível trazendo a paz a esperança e o amor aos tutelados teus agora embora haja prenúncio de guerra nós te amamos Senhor Jesus acima das armas da terra procurando contigo a integração com Deus muita paz uma vez amém 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 eu